Olá, eu sou Michel Schlesinger, Rabino, e este é o quadro Pergunte ao Rabino. A pergunta de hoje é, Rabino, o mundo foi criado da maneira como a Bíblia descreve ou é a ciência que tem razão? E a minha resposta é, os dois estão certos. Como é possível, Rabino? É verdade. A ciência e a religião não são competidoras, não estão aí para discutir quem está certa, quem tem razão, mas elas estão olhando para coisas distintas e diferentes. A melhor definição que eu já escutei da diferença entre o olhar da religião e o olhar da ciência é a seguinte. Enquanto a ciência separa as coisas para entender como elas funcionam, a religião coloca elas junto para explicar o que elas significam e o que elas representam. Ou seja, ciência e religião estão preocupadas com coisas distintas. A ciência está em busca da lógica, a ciência está em busca do funcionamento das coisas, de uma explicação racional e cartesiana. Enquanto a religião está em busca do sentido. A religião está atrás de uma forma de fazer com que a nossa existência e a nossa relação com o mundo seja uma relação que tenha significado, um significado profundo, um significado que vai além da matéria, um significado metafísico. Portanto, ciência e religião não competem entre elas, mas tem sim o potencial de se enriquecer mutuamente. Shalom.